Na zona rural de Governador Valadares, o homicídio foi registrado no fim da tarde da última sexta-feira, próximo ao distrito de Nova Floresta. Olha só, outra localidade. No corpo do homem havia pelo menos 10 perfurações de arma de fogo. Vamos ver a reportagem aqui. A vítima foi identificada como Thieres Nunes de Carvalho, de 37 anos. Ele foi encontrado caído no meio da rodovia que dá acesso à penitenciária Francisco Floriano de Paula, no distrito de Nova Floresta. De acordo com a polícia, na tentativa de fugir do assassinato, o homem percorreu 120 metros antes de cair na estrada. Foram cerca de 10 disparos, tendo em vista que a dinâmica dos fatos aparentemente se deu da seguinte forma. O indivíduo começou a ser alvejado, correu cerca de 200 metros, onde terminaram de executá-lo. A vítima apresentava marcas de tiros nas costas, na cabeça, no braço direito e ombro esquerdo. A motivação do assassinato é um mistério até o momento. Por enquanto, a gente ainda está fazendo os levantamentos devidos aí para, infelizmente, apurar essa situação e poder dar uma resposta à sociedade. A perícia foi acionada e encontrou na cueca da vítima algumas pedras de craque, moedas e notas em dinheiro. O corpo de Thieres Nunes de Carvalho foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Governador Valadares. É, na região ali, né, nas proximidades do presídio, sempre tem essa história também de alguém com um apenado que às vezes sai, né, uma saída temporária. Nesse período agora de dezembro tem muitas saídas, né, e às vezes o executor fica ali à espreita, né, monta a emboscada. Às vezes esse caso não é nem isso, mas acontece muito, né, coincidência de ser ali na região. Tchau, tchau.